E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu não estou sozinho, eu tô aqui com o meu amigo Wesley E aí pessoal, eu sou Wesley, ou o mais conhecido Max Thunderman Exatamente, sabe porquê galera? Hoje a nossa Lucky Block é de Thundermans Eu tô aqui de, como é o nome dele? Billy Thunderman, Wesley tá de Max Mas se você não conhece as regras, vai passar um videozinho agora, mostrando como funciona este minigame Então vamos lá! O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma Quem chegar em primeiro, no fim do mapa, com todas as Lucky Blocks quebradas, vence Mas, a corrida está cheia de níveis Parko na lava, corridas com velocidade E esses níveis não podem ser pulados Então, para começar, todos os jogadores vão ter uma picareta de ferro e 64 pães Façam suas apostas e que vença o melhor Voltamos agora que você já conhece todas as regras E tá preparado Wesley? Ah, eu já nasci pronto, eu sou Max Thunderman, cara, me respeita É 3, é 2, é 1 Valendo! Vamos ver quem vai ganhar a corrida Lembrando, o vencedor é quem chega primeiro lá no final da corrida Lucky Block Ih, meu Deus, eu só tô tendo sorte, 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 sorte e tudo de bom Ó, isso aqui é legal Nossa, caraca Vamos lá, olha aqui Uou, essa espada aqui é muito da hora mesmo Aí vamos aqui, quebra aqui Nessa Vamos nessa que agora eu vou vencer isso aqui Hoje que eu venço, moleque Boa, batatas! Boa, vamos fazer assim, assim Caraca, você tá com muita coisa Wesley, você tá invisível pra mim, meu Deus Caraca, que top Gente, não se esquece Se você quer ganhar um salve aqui no vídeo É só me seguir lá no meu Instagram E comentar na minha última foto Eita, eu joguei enderpeu fora Meu Deus, que burrinho, que burrinho E aí, Wesley? Ai, meu Deus Eu não consigo sair do bloco Caraca Wesley, hoje estamos com essa Lucky Block de The Thunderman Mas já deixando aqui claro Harry Danger é muito melhor, tá, galera? Só deixando isso Claro que não Harry Danger é muito, muito melhor E Wesley, onde é que você tá? Eu não tô nem te vendo Ah, cara da lava, trouxa Bem feito Eu tô com poção de Heroes Eu não morro, não Ah, quero ver, quero ver Ah, esse já tá burlando as regras Não tá não, galera Não sei não, hein Sei não Eu tô burlando as regras Se eu tenho poção, eu tomo poção Ele fica tomando a poção do super-homem Tá, vai, vamos lá Você tá tomando a poção do super-homem, pô? É claro Caraca, amador de diamante Boa, boa, boa Bota isso aqui Da hora Calma, vamos lá Ó Ué, gente, você tá muito concentrado Conversa um pouquinho comigo, cara Ah, então, Nathan Eu só tenho um negócio a dizer Eu que inventei aqui a série dos Thunderms Então vamos ver se é óbvio isso, né? É o quê? Ah, cala a boca Se você não sabe o que o Wesley tá falando Ele criou uma série de The Thunderms no Minecraft No canal dele E muito, muito top a série lá Ai, ai, quase caí do bagulho aqui Vamos lá, faz assim Boa, 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 boa Calma, vamos lá Uhul Ó, consegui ter a segunda fase Vamos lá Vamos lá, rapidão, rapidão, rapidão Agora que chegou na segunda fase, Nathan Eu estou muito lá na frente Vamos Tá muito lá na frente, coitado Ah Que azar Meu Deus, galera, que azar E, gente, vocês devem estar se perguntando Por que eu não tô gravando com a Facecam É, eu não tô gravando com a Facecam Porque eu tive uns probleminhas assim Então, por esse motivo É, eu tô com minhas técnicas Difficult 0 Difficult 2 Eu vou, galera, eu vou Os próximos vídeos que vão sair no canal também Não vão sair com webcam Porém, entretanto, todavia Por alguns problemas É, eu tô com alguns problemas Porém, entretanto, todavia Eu dou uma semana aí pra poder resolver tudo E aí volto com a webcam Pra vocês Com meu rostinho bonito e feio Muito Ai, meu Deus É isso aí, é isso aí Calma Ah Explodiu por tudo Nossa, agora Eu também explodi tudo Eu também explodi tudo Nossa, eu tô te vendo Vamos ver, galera Comenta agora nos comentários Quem você acha que vai vencer Se vai ser o Max Dunderman Ou se vai ser o Billy Eu acho que vai ser o Billy Ai, meu Deus É, eu acho que vai ser o Max Ali eu só tava tendo sorte Oh, sorte Boa, boa, boa Calma Aqui Ai, quase caí Vai Vai Assim Cara Oh, caí no Void Meu Deus Que azar Que azar Vai Wesley, e aí Você tá tendo sorte Você tá tendo azar Como é que tá sendo Ah, tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Eu vou vencer isso aqui Mole Já vai vencer sim Coitado Coitado, Wesley E aí Você vinha lá Que bloco no bolo Tem que abrir Exatamente isso Vai Ai, meu Deus Agora eu tô tendo sorte Que bugado Ai, eu não tô tendo Agora a vida me resolveu dar sorte Calma, deixa eu fazer isso aqui Perfeito Ah, pega isso aqui E joga E eu tô aqui fora Ah, guest Socorro Caraca, eu nem sabia Que eu tava fazendo Um guest nessa versão Meu Deus Nossa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, muito, muito top Gente Comenta agora nos comentários Se você gosta de corrida De Lucky Block E uma ideia que me surgiu agora Comenta também Qual pode ser o próximo tema Que aí É Vai ser bem legal E caraca O Wesley tá muito focado ali Gente O Wesley tá muito focado Ai, eu não tô conseguindo sair do bloco Eu tô com aquele bug De ficar parado no bloco Eu acho que Você bugou, hein, cara Ó, você tá com um de ping só Gente A gente precisou Dar um pequeno corte Porque o Wesley Tava com problema na net Ou eu que tava com problema na net Mas enfim A gente já ajeitou aqui E agora estamos de volta Dificult Ai, quase morri Ó, vamos lá Vamos ver quem vai vencer Se vai ser o Stan Quer dizer Se vai ser o Max Eu acho que vou vencer Ah, Natan Eu vou vencer Para de bober Vai vencer Quero ver mesmo Quero ver Ah, meu inventário tá cheio Ferrou Calma, vamos lá Meu também tá cheio Meu também tá cheio Vamos lá Eu já tô aqui na frente Wesley Calma, vamos lá Aqui 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 Vamos lá Olha só Galerinha Se embora Vai Vai Ah não Natan Você vai vencer de mim Será Vai 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 Ah Mas ele foi morto Por um coelho assassino Meu Deus Calma Eu morri Eu morri Ah não Ah, foi morto Ele já era Já era Já era Calma Vamos lá Se embora Vai Vamos ver quem vai vencer Galera Não se esquece De comentar o próximo Título de corrida Da Keyblock Qual é o próximo tema Que você quer ver Aqui No canal Não, Natan Você vai vencer de mim Natan Toma bruxa Toma bruxa Ah, eu já tô aqui na frente Já era Já era Já era Já era Uou 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 Vai Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Ah, eu morri Ah, eu vou perder Eu não vou conseguir vencer Quebra aqui Tô dificult Ai, meu Deus Tô muito na frente Tô dificult Vai Tô dificult Vai Quebra aqui Quebra aqui Ó, tô num parco já, hein Calma, mas ele tá ali atrás pra mim Ai, meu Deus Nossa Vai Meu Deus Ai, caí Ai, por que que Ai, que burro Ah, ele tem que pular Eu não conheço o mapa Caraca, ai, que burro Que burro Vou ter que voltar lá do começo agora Meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos, meu Deus Eu preciso vencer do Wesley Você tá na segunda fase Ou você tá na primeira Ou você tá na terceira Primeira fase Eu tô na segunda Ainda não consegui passar dali Do negócio de correr É, Wesley Você sempre é ruim nesse canto, né, cara Tá, calma Eu sempre sou ruim aqui Calma Ó, eu já tô no parco Eu tô prestes a Ah, vencer o Wesley Se eu fosse você Eu iria rezar pra que eu caísse no parco Vai, vai Vai, vai Tô quase Tô quase Tô quase Calma, deixa eu te ver aqui Pro Enderpeel Calma Enderpeel Agora eu só preciso acertar Enderpeel ali Calma Três, dois, um E... Uou, 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 uou Acertei, 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 acertei Acerta, acerta, acerta Ah, eu errei Calma, calma, calma Dá tempo, dá tempo, dá tempo Dá tempo Calma, galera Que vai dar tempo Calma Não Ai Quase errei Quase errei, quase errei MLG Cara, quase ele tá aqui do meu lado Ferrou, ferrou, ferrou Vamos lá, vamos lá, galera Não Vai aqui Aqui Vai Aqui, aqui Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus É agora É agora ou nunca É agora ou nunca Vamos lá Vai ser o Billy Vai O Billy que vai vencer O Billy vai ser o vencedor Vamos lá Não, pode não Calma Eu preciso acertar Enderpeel Errei Errei Ai, ai, ai Ah, eu errei de novo Meu Deus, eu nunca erro Por quê, por quê, por quê, por quê Vai Agora eu tenho que acertar Não, não, não Não pode ser Eu tava invicto Eu tava invicto Não, 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 não Vai, acertei Eu errei MLG, cara Meu Deus, que burro Vai Assim Pronto Não, eu errei Ai, ufa, ufa Wesley, errou, Wesley, errou Boa Nossa, galera Agora é só Quem vai acertar Enderpeel Vamos ver Quem vai acertar Enderpeel primeiro, hein? Cara, eu só queria ter uma flechinha, Wesley Se eu tivesse uma flechinha, tu tava morto já, cara Eu tenho um arco aqui muito bom Eu tenho um arco muito melhor que o seu, sem sombra de dobras, velho Ele é um arco muito poderoso, cara Só precisar de uma flechinha Calma, vamos lá Deixa eu tentar acertar Ah, não, eu errei Acerta, 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 acerta Ah, Natan, eu vou errar Ah, não sei se acertei Acho que não Não foi Calma, deixa eu ver o que eu posso fazer Assim Vai, deixa eu ver Vou pegar bem muito Enderpeel Cadê o Wesley? Wesley tá vindo Socorro Socorro, 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 socorro Vamos lá 3, 2, 1 Eu errei Acerta, 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 acerta Acertei, acertei Ah, galera Não tenho pra ninguém Eu sou o melhor nesse minigame Eu tô invicto Eu já venci todas e todas e todas Vem cá, vem cá, Wesley Você foi um ótimo concorrente, cara Foi perto, foi perto, foi perto Cara Ai, sai, sai Meu Deus Toma, 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 toma Ah, toma, toma Meu Deus, eu fui pensando Ferrou Ferrou, 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 ferrou Caraca, minha armadura é muito forte Morri É, Wesley Nem pra me matar você serviu, cara Mas enfim, gente Eu tô invicto Ganhei de novo Tô aqui Pronto E preparado pro Wesley me tacar efeito, né Seu bobão Mas enfim, é isso aí Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Passa também no canal do Wesley Que é um canal muito legal Lá vai ter a série The Thundermans no Minecraft Meu Deus Ele não consegue ficar parado, não Mas é isso aí Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau Eu venci de novo Um beijo para as meninas Um beijo para as meninas Um beijo para as meninas